É o brocador dos paredão Aquela noite você ficou louca Me pede um tapão a noite toda Cê gosta né? Da safadeza sua louca Me pede rabia na bunda E puxão de cabelo Tá ligado novinha? Só não entre em desespero Eu te pego de jeito Eu te levo pro quarto Você fica louca e apaixonada E toma sua safada e sua botada Concentrada E toma sua safada e sua botada Concentrada E toma, e toma, e toma sua botada E toma sua safada e sua botada Concentrada E toma sua safada e sua botada Concentrada E toma, e toma, e toma sua botada E toma sua safada e sua botada Concentrada Aquela noite você ficou louca, me pide um tapão A noite toda, cê gosta né, da safadeza sua Me pede tapinha na bunda, e puxão de cabelo E tá ligado novinha, só não entre em desespero Eu te pego de jeito, eu te levo no quarto Você fica louca e apaixonada Me toma sua safada e sua botada consertada Me toma sua safada e sua botada consertada Me toma, me toma, me toma sua botada Me toma sua safada e sua botada consertada Me toma sua safada e sua botada consertada Me toma, me toma, me toma sua botada Me toma sua safada e sua botada consertada Nossa pancadinha Ela não aguenta ver os maluquiros Acostado, fica toda excitada E vem jogando rap Os maloca tão presente Na festa de paredão Ela joga a rapita E vem sentar pro geretão Vai jogando, 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 jogando a rabita Tá louca pra sentar Na minha ponta quarenta Vai jogando, 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 jogando a rabita Tá louca pra sentar Tá louca pra sentar Na minha ponta quarenta Vai jogando, 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 jogando a rabita Tá louca pra sentar Na minha ponta quarenta Isso é o solo, não é não miserável Parcero com a sua bancada Ela não aguenta ver Os maloqueiros acostado Fica toda excitada E vem jogando rap Tá louca pra presente Na festa de paredão É jogando a rabita E vem sentar pro geretão Vai jogando, 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 jogando a rabita Tá louca pra sentar Na minha ponta quarenta Vai jogando, 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 jogando a rabita Tá louca pra sentar Na minha ponta quarenta Vai jogando, vai jogando, vai jogando, xeretão Vai jogando, vai jogando Na festa de paredão Vai jogando, 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 jogando a rabita Tá louca pra sentar Na minha ponta quarenta Esse é o solo, não é não miserável E os menor da quebrada tá colando bem fortão Chamou as novinha e pra dançar no paredão Elas fica louca, elas fica alucinada Vem jogando a checa, e pros menor só de quebrada Joga, 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 joga a checa nos quebrada Joga, 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 joga a checa nos quebrada Joga, 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 joga a checa nos quebrada Eu sei que tu é piranha, eu sei que tu é safada Joga, joga, joga a checa nos quebrada Joga, joga, joga a checa nos quebrada Eu sei que tu é safado Joga, 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 joga Você quer mais quebrar E os menor, a quebrada tá colando bem fortão Chamou as novinha, e pra dançar no paredão Elas fica louca, elas fica alucinada Vem jogando a tcheca, e pros menor só de quebrada Joga, 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 joga a tcheca nos quebrada Joga, 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 joga a tcheca nos quebrada Eu sei que tu é piranha, eu sei que tu é safado Joga, joga, joga a tcheca nos quebrada Joga, joga, joga a tcheca nos quebrada Eu sei que tu é piranha, eu sei que tu é safado Joga, joga, joga a tcheca nos quebrada Joga, 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 joga a tcheca nos quebrada Não consegui rir Esse é o solo, meu nome zerado Não consegui rir Não consegui rir Essas mina tá tarada, essas mina tá safada Vai tomar tapa na cara, vai tomar tapa na cara Você baforou o lança e também tomou a bala Vai tomar tapa na cara, vai tomar tapa na cara Toma, toma, retoma tua safada Você baforou o lança e vai tomar tapa na rada Eu disse toma, toma, retoma tua safada Sei que tu é piranha, sei que tu é safada Toma, toma, retoma, retoma, solta pão Toma, retoma, retoma, solta pão Eu disse toma, retoma, retoma, solta pão Você baforou o lança e vem jogando xericão Não consegui rir Ela conseguiu rir Ela conseguiu rir Ela conseguiu rir Ela conseguiu rir Ah, ela foi Essas mina tá tarada, essas mina tá safada Já vim joga na treka, já vim joga na rada Você baforou o lança e também tomou uma bala Vai tomar tapa na cara, vai tomar tapa na cara Eu disse toma, toma, retoma sua bordada Você baforou o lança e vai tomar tapa na raba Retoma, retoma, retoma sua bordada Você baforou o lança e também tomou uma bala Toma tapão, toma tapão, toma tapão Seu rabetão, toma tapão Toma tapão, toma tapão, toma tapão Desse rabetão, toma, toma E vai tomar sua bordada Esse é o sol, o lanão de zero Um cacique dos paredão Olha, tô de quebrada na festa de paredão As novinha fica louca e vem jogar o xerecão A louca tá presente, o índio tá na braça Vem jogando o arrabeta, novinha é só bordada Eu disse joga pro coroa, porra Vem pro coroa E joga pro coroa, tá, 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 tá bom? E joga pro coroa, porra Vem pro coroa E joga pro coroa, porra Ha, 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 ha Hoje eu tô na brisa, hoje eu tô sem destino Louco pai contra o eventozinho clandestino Hoje eu tô na brisa, hoje eu tô sem destino E louco pai contra o eventozinho clandestino Então joga pro ar, joga pro ar Joga o rabetão, joga, joga E na festa de paredão Joga, joga, joga E joga o rabetão Ha, 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 ha E na festa de paredão Olha, tô de quebrada na frente do paredão As novinha fica louco e vem jogar o xeridão O ídio tá presente, maloca tá na casa Vem jogando o arrabeta, no velhote e esbaga Se eu disse joga pro coroa, porra Vem pro coroa e joga pro coroa Tá, 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 tá bom? E joga pro coroa, porra Vem pro coroa e joga pro coroa, porra Ha, 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 ha Hoje eu tô na brisa, hoje eu tô sem destino Louco pai contra o eventozinho clandestino Hoje eu tô na brisa, hoje eu tô sem destino E louco pai contra o eventozinho clandestino Então joga pro ar, joga pro ar Joga o rabetão Joga, joga E na festa de paredão Eu tava tão apaixonado andando por aí Confesso não vi garota olhando pra mim Quando eu olhei pra trás Ela é triste, apaixonada Ligando o som do cacique Toma grava, toma solo Joga, joga Rabetão Olhando pra mim Joga, joga Rabetão Olhando pra mim E joga, joga Rabetão Olhando pra mim Joga, joga Rabetão Olhando pra mim Então faz a sequência da raba Olhando pra mim Olhando pra mim Joga, joga Rabetão Olhando pra mim Joga, joga Rabetão Olhando pra mim Alô pai do granado Eu tava tão apaixonado andando por aí Eu tava tão apaixonado andando por aí Confesso não vi garota olhando pra mim Quando eu olhei pra trás Ela é triste, apaixonada Ligando o som do cacique Toma grava, toma solo Joga, joga Rabetão Olhando pra mim Então faz a sequência da raba Joga, joga Rabetão Olhando pra mim Joga, joga Rabetão Olhando pra mim Cacique Transcrição e Legendas Pedro Negri